Olá Guerreiros, bem-vindo a Lâmina da Sobrevivência e eu sou o Cairos Fênix. Guerreiro, eu quero apresentar para vocês essa incrível ferramenta que é um tipo de serra totalmente portátil, Multitool, que é uma serrinha totalmente, que vocês podem carregar em seus bolsos e acredite que se quiser, é uma serra totalmente útil, que pode até mesmo substituir essas serras grandes para quem vai fazer acampamento e vai precisar levar uma serra para poder fazer alguns cortes. Então, sem muitas demoras, eu quero que, por gentileza, que vocês se inscrevam aí no meu canal, se você ainda não for inscrito, dê aquele like para ajudar no crescimento desse meu canal e também compartilhe este vídeo para todo mundo saber como é eficiente essa super ferramenta, a ferramenta totalmente portátil que eu comprei no site, só não diz o nome da marca. Então, confira este vídeo agora e veja como ele é bem eficiente. Fiquei fantástico! 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 Vamos lá. Bem, pessoal, uma das características que eu quero passar para vocês Sobre alguns pontos positivos e negativos desta ferramenta Os pontos positivos é que é uma serra que você pode carregar no seu bolso E isso vai ajudar bastante a economizar mais espaço na sua mochila Então, ela tem essa grande vantagem Ela é muito, mas muito boa para cortar toras, troncos, a médio porte Ainda não testei a grande porte como uma árvore dessa grossura, como essa arueira aqui Porque realmente ela tem um tamanho muito pequeno Eu acho que não vai ser muita vantagem para poder cortar esse tipo de árvore Mas para galhos, ela é excelente E os pontos positivos dela são dois que eu percebi Uma, que ela não é boa para cortar bambu Ela corta a certa metade, mas depois trava Porque acho que é por causa da flexibilidade E ela sempre tem aqueles pontos onde ela vai Que tem os parafusos para fazer as dobras Então, isso faz com que ela se torne uma desvantagem para cortar o fator bambu E a durabilidade dela Realmente, eu percebi que durante os trabalhos que eu fiz com corte Com essa serra dobrável Essa serra portátil Ela se mostrou assim um pouco de fragilidade Porque ela dobrou em algumas partes dela Onde estão presos em cada parafuso Isso mostra um pouco de fragilidade A ponto de ela poder, assim, do nada quebrar Partir ao meio Nessas partes dos parafusos Então, ela é excelente para portabilidade Mas a durabilidade dela pode ser muito curta Então, mas ela tem uma boa resistência para poder passar algum tempo Mas, com certeza, com o uso frequente dela E o mau uso, por exemplo, você serrar e dar aquela dobrada Isso pode danificar muito essa serra Então, guerreiros Esse é o meu ponto de vista que eu percebi Então, obrigado por aqueles que assistirem Se inscrevam no meu canal Curta para poder, no YouTube, divulgar Esse meu trabalho E compartilhem essas informações Obrigado, Iber E eu fui!